Alô, alô malta, bom dia! Vou fazer este vídeo para vos mostrar um pouco como é que vai ser o ensaio Geraldo D'Amato. Estamos aqui já aí em direção ao estúdio onde vamos fazer os ensaios, por isso fiquem aí para ver. Temos ali já um elemento da banda. Para descarregar. Precisa abrir já a carrinha. Um pouco de coisinha para os dentais. Não se esqueçam de trazer sempre o essencial. Isto é para nadar já o Slow Rider. Slow Rider, aqui está, Nuno Flip, master. Um copinho pela manhã. Este projeto é altamente para mim. Aguento as damas e os joaninhos com força. Este é o Canarias. Bom dia. Queres alguma coisa? Arroca! Mário Correia. Tentativa de engenheiro de som. Não há ninguém que faça uma apresentação séria, mano. O meu vídeo vai ficar cómico. Preciso para limpar coisas neste projeto. Encontre-se o Sr. Clean. O Sr. Clean. O Sr. Clean se livra-se de arroz e grime e grime em apenas um minuto. É para usar para quando? É para usar para quando? Isto é para o YouTube, mano. É para um documentário teu? Então, estou com o fato do Natiruto. E esta é a guitarra que vou utilizar este ano na nossa tour. Vou pedir alguns conselhos ao meu querido amigo Pedro Joaninho. Para ele me ajudar a safar. E é isso, malta. Estamos aqui nos ensaios. Portanto, continuem a seguir o nosso trabalho. O vlog do Joaninho. Bom pessoal, estamos aqui no vlog do Joaninho. O meu ganda bro. O meu ganda warrior. Let's fucking go. Raise your glasses on the floor. Night and day. Everyone, no one. Bye. Hello. Olha aqui o master. Isto é cladro. 150 teclas. Vou para 300. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos no dia 2. Let's go. O que é que tens de diferente de ontem? A roupa. Então é assim, pá. Eu tive inúmeras e-mails com o StudioLogic a ver se faziam um teclado MIDI já com luzinhas incorporadas. Pá, e eis que surge o mestre Borges. O homem que limpa. Mr. Clean. E o mestre do Nyx. O sistema de LEDs. Pá, vejam isto. Isto, agora não há blackout que pare um gajo. Um, dois, três, quatro teclados. E este é portátil. Eu cheguei aqui. Depois venho aqui lá. O bobo. O bobo. O bobo. That's going to jump. É? 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 É! Meしゃ 322-0аниемink Tá? Porque eu falo o meu o o o do. Eu estou tudo Orlando. Fender japonês, californiano, esta tira dá mais power ao baixo, e a pedaleira, este é para pôr o baixo mais baixo, este é para afinar, mas ele não precisa, sabem que o botão vermelho é sempre autodestruição. E nós temos a bateria da Evans, enquanto as minhas baquetes, eu não uso, é com mão, e a cena aqui é ter o máximo de coisas possível, para dar o máximo de trabalho possível a essas agentes coisas não fazem nada, ok? Não tenho dinheiro para comprar um prato melhor, então venho este rachado mesmo, está assim com um bairro a buracos e tudo, a antiga, tenho isto, buscar sons à internet, e enfim, outros sons. Depois tenho isto aqui que não faço a mínima o que é que é, dá estilo, vou apresentar aqui os meus teclados, este de baixo, vou tocar piano clássico, Beethoven, Kendrick Lamarck, e este é o mais potente, onde eu toco a maioria do show, tenho um bocado de fobia das pessoas, então vou conectar de cor. Galera, aqui tenho o pedal de extorsão, aqui tenho um Alba, é isto, este aqui é para falar com os músicos. Alô Malta, acabou assim este vlog, se curtiram deste tipo de conteúdo, subscrevam aqui o canal, vão ser mais vídeos deste género, assim como vídeos a tocar e outras coisas. Let's go!